E vamos ler isso novamente, vamos ler isso novamente e ouvir o que ele diz, novamente Mateus 7 de 21 a 23 é a nossa escritura base, ele diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, então podemos examinar a vontade do Pai por um momento, o livro de Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12, povo abençoado, somente aqueles que fazem somente a vontade de Deus entrarão no reino de Deus aqueles que fizerem somente a vontade do Pai entrarão no céu o livro de Romanos capítulo 12 versículos 1 e 2 Ele diz, portanto, rogo-vos, irmãos e irmãs pelas misericórdias de Deus que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo santo e agradável a Deus este é o culto racional adequado e apropriado de vocês e não se amoldem ao padrão deste mundo mas sejam transformados pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a vontade de Deus a sua boa, perfeita e agradável vontade ele está dizendo que somente aqueles que fizerem a vontade de Deus Pai no céu entrarão no reino da eternidade o livro de João capítulo 6, 28 e 29 a vontade de Deus Pai que vocês devem fazer como igreja novamente o livro de João capítulo 6 versículos 28 e 29 ele diz o seguinte ele diz então lhe perguntaram o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer então Jesus respondeu o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer eles perguntaram no versículo 29 Jesus diz Jesus respondeu a obra de Deus é esta é crer naquele que ele enviou então você vê muito claramente aqui porque Deus Pai falou comigo por voz nesta noite e ele disse o pai ama o filho então todo aquele que quiser entrar no reino da glória tem que crer no filho porque ele está dizendo que a obra de Deus é esta é crer naquele que ele enviou e no livro de Mateus Mateus capítulo 5 abram comigo em Mateus 5 e você vai ver o que Jesus estabeleceu para nós seguirmos em outras palavras o caminho que conduz para o reino de Deus o glorioso e eterno reino de Aue você tem que passar por este caminho aqui para entrar lá porque ele diz no versículo 3 bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus então ele diz bem-aventurados os que choram pois eles serão consolados bem-aventurados os humildes pois eles receberão a terra por herança herdarão a terra bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça pois serão satisfeitos saciados bem-aventurados os misericordiosos pois alcançarão misericórdia bem-aventurados os puros de coração pois eles verão a Deus bem-aventurados os pacificadores pois eles serão chamados filhos de Deus bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus versículo 11 ele diz bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça bem-aventurados vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês bem-aventurados são vocês bem-aventurados são vocês quando as pessoas insultam vocês perseguem vocês e falsamente dizem todo tipo de maldade contra vocês por causa de mim e ele diz alegre-se e exultem porque grande é a sua recompensa nos céus pois da mesma forma eles perseguiram os profetas que viveram antes de vocês então quando você olha isso como a vontade de Deus que esta é a disposição que os corações de vocês devem ter então tudo isso aqui é o oposto daquilo que o mundo chama de bênção e felicidade o oposto o mundo não gosta de pobreza o mundo não gosta de choro o mundo não gosta de humildade de forma nenhuma eles não tem fome nem sede de justiça mas ao contrário tem fome e sede da iniquidade eles não são misericordiosos eles não demonstram misericórdia pelas pessoas até mesmo quando os pobres batem na janela do carro eles sobem o vidro e colocam fones de ouvido para que quando os mendigos batem pedindo alguma coisa eles não tem nenhuma misericórdia eles fecham o vidro e colocam fones de ouvido e vão embora sim, eles fecham os vidros dos carros ele diz, pacificadores não tem muitos pacificadores nestes dias, certo? as pessoas não gostam de perseguição mas eles dizem mas aqui o Senhor diz que você é abençoado e deve ficar feliz quando você for perseguido ele diz, bem-aventurados são vocês quando vocês forem insultados que você deveria se sentir abençoado e feliz quando eles te acusam falsamente e falam todo tipo de maldade falsas contra vocês e ele diz que é a vontade de Deus Pai que nós obedecemos essa instrução de Jesus é um tempo tremendo então Deus Pai está clamando para esta geração que nós creiamos em Jesus e sigamos a Jesus e obedeçamos cada instrução de Jesus porque o Pai ama o Filho se você não obedecer ao Filho você não pode entrar no Reino da Glória João capítulo 5 versículo 20 ele diz porque o Pai ama o Filho e mostra para o Filho tudo o que Ele faz sim porque o Pai ama o Filho e mostra tudo a Ele tudo o que Ele faz sim, e ainda lhe mostrará obras maiores do que estas para que vocês fiquem maravilhados pois da mesma forma como o Pai ressuscita os mortos e dá a eles vida da mesma forma o Filho dá a vida a quem Ele quer dá-la João 5 versículo 22 além disso Pai a ninguém julga mas Ele confiou todo julgamento ao Filho todo julgamento naquele dia quando você ficar de pé lá é o Filho que vai te dar vida vida eterna lembra-se do livro de Lucas capítulo 2 quando nós olhamos o mesmo julgamento aqueles que receberem vida eterna receberão honra glória e imortalidade mas aqueles que são colocados do lado esquerdo e são empurrados para o lago de fogo eles receberão a palavra de desonra desgraça vergonha tribulação e angústia está esperando por eles e lembre-se que a recompensa é eterna tudo o que acontece lá é eterno não tem como reverter não volta atrás então Ele diz João capítulo 3 versículo 35 Ele diz o seguinte ele diz o pai ama o filho e colocou tudo em suas mãos aquele que crê no filho tem a vida eterna e todo aquele que rejeitar o filho não verá a vida porque a ira de Deus permanece sobre ele tudo é centralizado ao redor do filho a vontade de Deus pai é centralizada ao redor do filho João capítulo 17 versículo 24 João capítulo 17 versículo 24 a vontade o que a vontade de Deus requer que você como cristão faça João 17 24 eu quero aqueles que você me deu para estar com mim onde eu estou pai eu quero que aqueles que tu me deste estejam comigo onde eu estou e isto significa que até mesmo antes do arrebatamento aqueles que morrem nascidos de novo amam o filho e creem no filho que é Cristo que é Cristo Jesus obedecendo as instruções de Jesus andando com a graça de Jesus andando com a instrução da santidade que Jesus estabeleceu para nós na Bíblia ele diz ele diz pai eu quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estou ele quis dizer foi o que ele disse para o outro ladrão na cruz quando o ladrão disse Senhor lembra-te de mim quando eu entrar no teu reino então ele respondeu imediatamente que hoje você estará comigo no paraíso então isso tornou-se o entendimento de que quando as pessoas morrem a sua alma vai diretamente para a presença de Jesus assim como você vê no livro de 2 Coríntios capítulo 5 9 e 10 capítulo 5 de 1 a 10 1 a 10 podemos pular lá por um momento 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10 capítulo 5 de 1 a 10 porque sabemos que se esta nossa esta tenda terrestre na qual nós habitamos quando ela se desfizer nós temos a parte de Deus um edifício uma casa não feita por mãos eternas nos céus é por isso que nós também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial ele diz porque quando estivermos vestidos não seremos achados nus a tenda terrestre a tenda terrestre a tenda terrestre a tenda terrestre não desejamos ser unclothed mas ser unclothed em vez com o nosso abenço para que o que é morto possa ser desfazado por vida porque enquanto nós estivermos nesta habitação terrestre significando feita da terra neste tabernáculo nós gememos carregados não porque queremos ser despidos mas revestidos para que o amor tal seja absorvido pela vida porque enquanto estamos nesta tenda terrestre nós também ainda estamos separados do Senhor mas quando você morre aqueles que são nascidos de novo e são santos eles vão direto para a presença de Jesus eles vão para a presença de Jesus para sustentar até aquele dia quando eles receberão corpos glorificados para ser então agora nova habitação deles João 17 24 vamos voltar lá pai eu te peço que aqueles que tu me deste estejam comigo onde eu estiver onde eu estou para que vejam a minha glória a glória que me deste porque tu me amaste antes da criação do mundo então você vê este relacionamento entre o pai e o filho definindo a vontade de Deus que que a vontade de Deus é que você obedeça tudo que o filho nos entregou e que este ato da igreja deste dia presente abandonando a cruz e o sangue este ato vai conduzir para consequências muito severas porque isso significa rejeitar o filho se você rejeitar a cruz você rejeita Jesus João 10 eu vou ler o versículo 17 João 10 17 ele diz a razão pela qual meu pai me ama é porque eu dou a minha vida somente para retomá-la então este é o processo redentor que o filho trouxe para a igreja e ele está dizendo que ele entrega sua vida voluntariamente por quê? para obedecer ao pai e para servir vocês para libertar vocês para que vocês possam entrar no reino da glória então tudo realmente está centralizado na obra do calvário se você quer entender a vontade de Deus para a humanidade para que você possa abraçar todo o processo do ministério de Cristo indo até a cruz do calvário sendo sepultado e então ressuscitar com ele na hundum maya Cristo katika kwenha msalabani na hata kaburini na hata kufufuka nae matheus 12 18 ele diz o seguinte eis aqui o meu servo a quem eu escolhi o meu amado em quem eu tenho prazer porém sobre ele o meu espírito e ele proclamará e anunciará justiça para as nações então o pai está descrevendo ele descrevendo Deus filho então se você quer saber a vontade de Deus para a humanidade aqueles que naquele dia tiverem feito a vontade de Deus entrarão na eternidade tudo está centralizado ao redor da missão de Cristo para redimir o homem você tem crido nessa missão você abraçou a redenção de Cristo você abraçou a obra do Calvário a cruz e o sangue de Jesus você recebeu essa tremenda obra e usou essa obra para transformar a sua vida e a sua vida foi transformada Mateus 3 17 ele diz Mateus capítulo 3 versículo 17 ele diz ele diz o seguinte aleluia aleluia Mateus 3 Mateus 3 versículo 17 então uma voz dos céus disse este é o meu filho a quem eu amo nele eu me compraso Marcos 9 7 Marcos capítulo 9 eu vou explicar tudo Marcos 9 capítulo 7 Marcos capítulo 9 versículo 7 então uma nuvem apareceu e os cobriu e uma voz saiu da nuvem e disse este é o meu filho amado ouçam-no a ele ouvir então a vontade do pai é que nós ouçamos a Jesus em outras palavras a vontade do pai é que nós obedeçamos a Jesus mil por centos e para terminar nesta noite abram comigo em Mateus 13 para que vocês entendam o que acontece naquele trono e ele diz nos versículos de 1 a 9 ele diz naquele mesmo dia Jesus saiu da casa e assentou-se à beira-mar reuniu-se ao redor dele uma grande multidão uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar a cena nele e que você pode imaginar a cena é esta ele entrou no lago sentado em um barco mas aquela colina junto à praia do mar as pessoas se sentaram lá como um grupo uma multidão de pessoas ele sentou no barco enquanto todo o povo ficou na praia então o Luiz falou muitas coisas por parábolas dizendo agora eu estou explicando para vocês agora o que acontece naquele grande trono branco do juízo de Deus onde Cristo está entronizado julgando a humanidade novamente o que vai acontecer lá naquele dia ele disse o semeador saiu a semear enquanto ele estava semeando lembre naqueles dias os agricultores eles carregavam um balde assim preso com uma tira preso no ombro e eles pegavam a semente e lançavam assim a semente ele disse o semeador saiu a semear enquanto ele lançava a semente uma parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram parte dela caiu em terreno pedregoso onde não havia muita terra ela logo brotou porque a terra não era profunda era rasa mas quando saiu o sol as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas ainda outra semente caiu em boa terra e deu boa colheita a 100 60 e 30 por um daquilo que foi semeado então ele diz todo aquele que tem ouvidos ouça e se você vai ao versículo 19 ele explica tudo o que isso significa então ele disse no versículo 18 ouça o que significa a parábola do semeador quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração lembra que os pássaros foram e comeram a semente é disso que ele está falando e ele está dizendo o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração e ele diz este é o que foi semeado à beira do caminho então aves é o maligno versículo 20 quando o que foi semeado em terreno pedregoso este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria mas como não tem raiz em si mesmo permanece somente por pouco tempo quando surge tribulação ou perseguição por causa da palavra rapidamente eles abandonam eles abandonam a igreja eles abandonam a salvação rapidamente eles abandonam 22 quanto ao que foi semeado entre os espinhos este é aquele que ouve a palavra mas as preocupações desta vida e o engano e o engano das riquezas sufocam a semente tornando-a infrutífera mas aquele que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende este é aquele que dá uma colheita de 160 e 30 por um o que é que o senhor está dizendo aqui a respeito do juízo do grande trono branco de Deus ele está dizendo que estas pessoas estavam na igreja estavam todos na igreja mas um grupo vem diante do trono do grande trono branco do julgamento ele diz para dizer a verdade eu não os conheço apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade e os outros entram no reino da eternidade então agora ele explica o que acontece na igreja que quando a mensagem do anúncio do reino do reino de Deus quando a mensagem veio para a igreja tem aqueles que a receberam e quando eles a receberam porque eles a compreenderam em vez de buscar entendimento então antes que ele tivesse entendimento o inimigo veio e roubou a semente então embora eles tenham permanecido na igreja mas eles não acabaram sem nada naquele dia ele vai dizer que ele não os conhece ele não conhece não os reconhece e os outros eles receberam com alegria mas quando vieram as perseguições as tribulações por causa da palavra perseguição tribulação por causa da palavra você vê a igreja deste tempo moderno eles gostam da vida da vida bem elevada bem animada bem feliz da vida tranquila eles não podem suportar nenhuma aprovação nem perseguição então quando a perseguição vem ou eles se apartam da salvação eles se apartam eles saem da igreja e o outro grupo ele diz este é outro grupo para quem ele diz eu não vos conheço e os outros agora aqueles que semearam entre os espinhos eles amam a palavra eles a receberam mas eles foram o mundo sufocou a semente por causa dos desejos das riquezas do mundo e as preocupações com os cuidados deste mundo você quase pode dizer que a igreja deste dia presente cai bem aqui onde eles estão preocupados com riqueza riqueza o tempo inteiro na igreja os pastores estão pregando isso eles estão pregando dinheiro eles falam de visto visto para ir para a Espanha para a Austrália vistos para eles pregam as coisas do mundo ele diz que estas pregações estas mensagens sufocam a palavra sufocam a mensagem do reino em você estas mensagens de prosperidade das coisas deste mundo de tal forma que você acaba com as coisas do mundo mas você perde o reino de Deus então naquele dia ele vai dizer para te dizer a verdade eu nunca te conheci então ele está clamando a vocês está falando para você mostrando para vocês estes quatro tipos de solos que recebem a mensagem do reino e tornam-se frutípedos o quarto tipo de teca para que vocês possam receber a mensagem alimentar a mensagem do reino de Deus entesourar esta mensagem sabendo que esta foi a missão de Cristo que ele comprasse um povo para o nosso Deus para o reino de Deus todo aquele que ama o filho alimenta a mensagem do reino de Deus que o filho trouxe e quando você alimenta a mensagem do reino de Deus que Jesus trouxe então você ama o pai então o pai te conhece até mesmo o filho te conhece e os dois virão e comungarão com vocês e ceiarão com vocês aleluia então o senhor está dizendo que é isso que acontece no trono do julgamento do grande e mais terrível trono branco do julgamento de Cristo então a pergunta é nessa vida como cristão quando você recebeu uma mensagem do reino de Deus você a alimentou ou você mas as preocupações deste mundo você deixou que as preocupações deste mundo sufocassem a semente e matassem não agora deixa eu ir vou construir minha própria igreja para que eu possa recolher os dízimos para mim e eu ouço alguns deles dizendo para que eu possa fazer o que eu quero eu ouço eles dizendo nós estamos muito restringidos aqui então eles ligam para as mulheres dizendo é pode vir você pode usar minissaia pode usar calça aqui tudo bem na minha igreja você pode tudo bem desde que você recebeu a mensagem do reino de Deus a mensagem de arrependa-se o Messias está vindo você está alimentando esta semente e está tornando-se frutífera em você significando que quando você sabe que há o grande o julgamento do grande trono branco que é terrível o terrível juízo de Deus onde todos tem que ficar lá e prestar contas além de se preparar para aquele dia você está ciente de que aquela mensagem te dá poder e te capacita para alcançar o mundo que está imperecendo você sabia que tem um dia onde Deus vai julgar o pecado você está ciente que este pecado que você está cometendo Deus vai te julgar é para te dar poder para te ajudar para que você não entre no céu sozinho para que você possa alcançar o mundo que está perecendo todo aquele que ama o pai tem que amar o filho para que você possa continuar a mensagem de Cristo alcançando o mundo que está perecendo alcançando as pessoas que estão nas esquinas escuras deste mundo você está ciente que Deus exige de nós que nós façamos a vontade de Deus e a vontade de Deus é andar com Cristo Filipenses capítulo 1 enquanto nós começamos a terminar agora o livro de Filipenses povo abençoado quando nós chegarmos lá vamos ler juntos versículo 23 Filipenses capítulo 1 versículo 23 ele diz estou pressionado dos dois lados eu desejo partir e estar com Cristo o que é muito melhor como tudo é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no conforto para que quando você entender a preciosidade da mensagem do reino que o Messias trouxe uma vez que você entenda o tesouro da mensagem do reino de Deus que o Messias colocou diante da humanidade ele diz você vai sempre desejar ir embora você não vai estar preocupado com a morte você prefere morrer partir e vai estar com Cristo vocês se lembram de Simeão em Lucas capítulo 2 foi prometido para ele pelo Espírito Santo que ele não morreria até que ele visse a salvação do Senhor o Cristo de Deus o Cristo de Deus e ele diz que no dia que no dia quando Simeão segurou o bebê ele disse soberano Senhor agora podes despedir o teu servo agora tu podes me liberar em paz porque eu agora contemplei a salvação de Deus e quanto a você desde que você recebeu esse tremendo conhecimento dos segredos do reino de Deus você agora está desejando mais ir para o reino de Deus ou você deseja mais ficar aqui estas são as perguntas importantes que o Senhor está colocando diante desta geração e fazendo grandes perguntas em 2 Timóteo capítulo 4 abram comigo lá em 2 Timóteo 2 Timóteo capítulo 4 2 Timóteo capítulo 4 diz o seguinte quando você chegar lá nós vamos ler juntos o versículo 6 ao 8 pois eu já estou sendo derramado como oferta de bebida uma bela oferta de bebida e o tempo da minha partida se aproxima eu combati o bom combate eu terminei a corrida eu guardei a fé agora está reservada para a minha coroa da justiça que o Senhor o justo juiz me dará naquele dia naquele dia e não somente a mim mas para todos os que amam a sua vinda há um terror há um temor de como comparecer diante do julgamento do grande trono branco de Jesus é um terror terrível porque o que quer que seja decidido lá naquela soberania a decisão sobre a eternidade do homem mas você pode dizer diante do Senhor hoje que se você morrer hoje você pode ter certeza que você estará tranquilo e você receberá a recomendação do Senhor você pode você tem certeza hoje como cristão que se hoje fosse o dia que se você morresse hoje você não se importaria você sabe que você está tão bem preparado da forma como essa escritura diz aquele servo do Senhor que Paulo agora está sendo que ele lutou o bom combate ele terminou a corrida agora ele está pronto para ir quando ele estava vivendo deste lado de Éfeso quando ele estava partindo quando ele estava terminando a sua vida ele encontrou os anciãos e mesmo quando ele estava indo para Roma ele sabia que ele ia ser decapitado lá mas ele estava celebrando com eles e ele estava se despedindo e dizendo que ele estava pronto porque agora ele estava sendo oferecido como uma oferta de libação ele tinha lutado o bom combate ele estava terminando a carreira você poderia dizer isso hoje mas esta geração está agarrada na terra eles não querem partir quando você olha para você mesmo nesta noite se você morrer nesta noite você é capaz de dizer essas palavras que você combateu o bom combate você terminou a carreira e agora a coroa da justiça que Jesus vai te dar agora está esperando por você lembre-se que você nunca poderá receber a coroa da justiça a não ser que você tenha andado em justiça enquanto você estava aqui é muito poderoso o povo abençoado ouvir esta mensagem a mensagem é respeito do juízo final quando você descobre que há uma grande mensagem ininterrupta em toda a Bíblia constantemente falando do juízo final o Senhor está te empurrando para se preparar para que você não seja pego despreparado desprevenido e ele diz em Mateus 13 aquele dia aquele dia que muitos dirão para muitos me dirão naquele dia Mateus capítulo 13 quando vocês chegarem lá nós vamos ler juntos Mateus 13 42 ele diz o seguinte eles serão lançados na fornalha ardente onde haverá choro e ranger de dente quando ele diz aquele dia muitos dirão naquele dia Senhor Senhor naquele dia aquela conversa com o Senhor a respeito daquele dia um por um quando ele vai dizer para muitos para dizer que a verdade nunca te conhece então ele diz lançados na fornalha ardente se você ler no livro de Mateus 22 Mateus 22 versículo 13 aqueles que serão lançados na fornalha ardente aqueles que ele diz que não conhecem então o rei disse aos seus servos eu vou começar do versículo 11 mas quando o rei veio para examinar os convidados ele observou lá o homem que não estava vestindo vestes nupciais e ele perguntou amigo como você entrou aqui sem as vestes nupciais o homem ficou mudo ele não pode dizer nenhuma palavra olha o que acontece no versículo 13 quando o Senhor Jesus disse eu vou dizer a verdade eu não nunca vos conheci apartai-vos de mim vocês que praticam a iniquidade eles dizem então o rei disse aos que o serviam amarrem-lhe as mãos de os pés e lancem-no para fora nas trevas onde haverá choro e rachete de dentes você não pode amenizar suavizar esta declaração do Senhor chama de fogo trevas não, não, não não isso é o inferno puro o choro e o reger de dentes isso não é agradável e você vê no versículo 14 ele diz pois muitos são chamados mas poucos são escolhidos então a minha pergunta para vocês é essa você é escolhido em Mateus 25 você vê as virgens sábias e as virgens todas então esta deve ser uma pergunta constante na sua mente quem sou eu eu estou andando em retidão eu sou a virgem sábia será que eu sou a igreja que é santa e justa o tempo inteiro esta pergunta deve estar constantemente na tua mente o livro de atos 20 e 24 atos 20 e 24 ele diz o seguinte isso aqui deveria ser você mesmo dizendo estas palavras todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo mas o meu único objetivo é terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou o ministério de testemunhar o evangelho das boas novas da graça de Deus testificando pela forma testemunhando pela forma como você vive a sua vida alcançando as pessoas se importando com eles batendo na janela daqueles e você diz posso te dar essa Jesus ama vocês Jesus ama vocês eu quero te dar este folheto você bate na janela deles durante os engarrafamentos do trânsito você vai bater em 100 vidros e eles vão dizer não, 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 não quero não quero eles dizem isso as janelas estão os vidros estão fechados o ar-condicionado ligado dentro eles estão com eles estão com o fone de ouvido esta é a rebelião desta era deste dia se você bater em 100 vidros talvez 20 abram e vão querer e o título do folheto diz você está ciente de que o dia do juízo está vindo mas você sabia que o dom de Deus é vida eterna em Cristo Jesus ouviram isso então você não está mostrando para eles o evangelho com caramelo e doce você sabia que o dia do julgamento está vindo onde todos deverão ser julgados quando ele chegar na sua casa sozinho então ele vai descansar e depois que ele descansar ele vai pegar aquilo ele vai pegar o folheto que você deu então ele vai abrir o celular dele e vai procurar aquela escritura e ele vai começar a procurar isso ele põe as suas coisas lá no sofá ele vai se refrescar um pouco e mudar de roupa quando ele vem agora ele vai querer ver os noticiários então ele vai pegar aquele folheto e vai ler você sabia que há o dia do juízo vindo onde todos terão que dar contas a Deus você não caramelizou mas você foi direto ao ponto então eles vão começar a pensar sobre isso especialmente quando eles vão na Bíblia e eles descobrem que é verdade agora esta é a vontade de Deus para a igreja estes são povo que anda na vontade de Deus eles vão continuar o ministério de Cristo aleluia aleluia porque ele está dizendo que nem todos que me dizem Senhor Senhor entrarão no reino do céu mas somente aqueles que estão fazendo a vontade do Pai que está no céu e somente pela vontade de Deus nós sabemos é que vocês sejam santificados você tem separado a sua vida e ele está dizendo no livro de 1 Pedro 1 4 nós vamos terminar porque agora já é 4 horas em algum momento nós vamos ter que terminar em algum momento nós vamos ter que terminar 1 Pedro 1 no versículo 4 ele diz quando vocês chegarem lá nós vamos ter juntos e ele diz para uma herança que jamais poderá perecer macular-se ou perder o seu valor esta herança está guardada nos céus para vocês então ele está dizendo que há um prêmio no céu que deve sempre te atrair para o reino do céu ele está dizendo se você olhar eu estou falando de uma geração que gosta das luzes até o ponto em que as luzes que estão sobre eles fazem com que eles se apartem do Senhor se desviem esportes esportes eles amam esporte eles celebram as celebridades do esporte perdão é esporte você está ciente que enquanto eles estão lutando que enquanto eles estão jogando futebol ou basquete o que quer que seja eles estão lutando e batalhando para receber uma coroa que é perecível que vai apodrecer que vai enferrujar a palavra é esporte uma geração que ama esporte que idolatra as celebridades mesmo que você não toque nesta coroa que você recebeu vai 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 enferrujar então você corre alguém corre traz flores e coloca no seu ombro então agora você é o número um você agora recebeu flores você está ciente que estas flores vão murchar em um ciclo de 24 horas elas secam e morrem elas puxam mas ele diz que está guardado para nós reservado para nós prêmios e coroas recompensas recompensas que são eternas imperecíveis imortais que diz que nós temos que focar nestes prêmios estas recompensas nesta herança eterna no reino de Yahweh vocês lutam pelos prêmios que estragam que deterioram nesta vida e as pessoas passam todo o tempo se preparando para receber aquele prêmio que não passam de flores que secam em 24 horas entretanto ele está dizendo que quanto a nós foi reservado para nós o prêmio eterno quanto mais então nós devemos ser prudentes e fazer a decisão correta de focar na recompensa eterna que jamais acaba que nunca morre nesta terra nesta terra tudo vai passar e ele está nos dizendo para tomar cuidado que a verdadeira fé em Cristo Jesus foca na cruz de Jesus ele está ele está dizendo que a razão pela qual aquele grupo de pessoas que veio diante do trono vai ter que ouvir para dizer a verdade eu nunca os conheci apartais-vos de mim vós que praticais a iniquidade e ele está dizendo que não a verdadeira fé em Cristo Jesus tem que centralizar o arrependimento em sua vida onde o arrependimento é apartar-se do pecado que a verdadeira salvação cristã tem que centralizar Jesus como prioridade em sua vida uma prioridade deliberada que você determina essa prioridade que em tudo que você fizer você vai considerar primeiro que Jesus tem que vir primeiro nisso que você vai fazer que a verdadeira salvação cristã que não vai ficar desapontada diante daquele grande trono branco do juízo é aquela que centralizou o temor de Deus na sua caminhada cristã centralizou a cruz e o sangue de Jesus vai centralizar a justiça naquela salvação abraçou a separação viveu uma vida cristã separada abraçou a sabedoria abraçou a cruz o sangue o evangelismo para alcançar as pessoas abraçou a degradação dos valores do sistema de valores dessa terra você os minimizou você desprezou porque você viu as coisas de acordo com as quais o Senhor Jesus te mandou viver e você vê que este mundo é o oposto o oposto daquilo que Jesus mandou o Senhor está advertindo que ser somente um cristão não pode te garantir um lugar no reino de Deus mas tenha fé ele exige que haja fé a obediência para que você obedeça ao Filho de Deus para que você possa obedecer a Palavra de Deus tenha santidade porque sem santidade ninguém verá a Deus que há pureza somente aqueles com pureza de coração verão a Deus face a face povo abençoado vamos nos preparar o Messias está vindo em um ponto nós vamos ter que cortar aqui por causa do tempo se você tem certeza de que você precisa da ajuda do Senhor baseado naquilo que você ouviu aqui hoje eu posso ver que nós não conseguimos terminar o juízo de Deus hoje porque nós temos a grande mensagem do arrebatamento da igreja bem na nossa frente aqui então nós temos a grande mensagem das vestes do Senhor as vestes de justiça aqui na nossa frente então nós temos uma enorme mensagem adiante de nós lá na frente a tribulação e a grande tribulação então nós temos a segunda vinda de Cristo uma grande mensagem eu me lembro lembre-se que eu vi aquele grande cavalo branco do Messias que veio para Jerusalém então tem a condição eterna então depois disso tem este juízo com o qual nós estamos lidando agora tem o reino milenar primeiro e então depois o juízo final então o estado eterno mas nós não podemos não conseguimos sair do julgamento de Deus porque a outra parte eu já compartilhei a respeito daquele dia muitos mediram naquele dia por isso que nós vimos em Mateus 25 13 que já que ninguém conhece aquele dia ou aquela hora então a mensagem que está sendo transmitida para vocês é que estejam prontos o tempo inteiro que estejam preparados o tempo inteiro aleluia e se vocês pensam que acham e sabem que preciso de ajuda por causa daquilo que vocês ouviram hoje a nuvem de Deus que eu chamei ele veio até mim então nós dançamos na chuva e choveu somente ao redor da terra eu já comandei a chuva para descer em Cacamega que se Nigéria Nengai 1 Lima, Peru em vários lugares já comandou a chuva para descer e a chuva desceu Nigéria Lima, Peru Lima, Peru Lima, Peru Lima, Peru eu comandei os aleijados para andar para confirmar para vocês o poder da cruz de Jesus o poder do sangue de Jesus o poder do Messias para que você possa se preparar para que você saiba que ele está vindo e antes do inverno chegar tem sempre uma brisa fria para que você possa saber que o inverno está batendo na porta e essas visitações é esta brisa que está vindo para te dizer que o Messias está vindo porque antes do inverno vem uma brisa fria para que você possa saber que o Messias está vindo o coronavírus para que você possa saber que o Messias está vindo então se você sente no teu coração nesta noite estritamente baseado naquilo que você ouviu nesta noite que você precisa se preparar melhor então levante a sua mão e repita esta oração e diga poderoso Senhor Jesus eu me entrego totalmente a ti nesta noite e eu estou muito ciente do grande dia do juízo que está vindo mas eu escolho me arrepender nesta noite e me apartar de todo o pecado e eu te recebo no meu coração como meu Senhor e meu Salvador e eu te peço poderoso Senhor Jesus para estabelecer a tua vida em minha vida e assumir e tomar o controle e transformar o meu coração e derramar o teu sangue em todo o meu coração para purificar para purificar o pecado do meu coração e estabeleça a tua palavra no meu coração e encha o meu coração com o Espírito Santo e guia-me para viver uma vida santa uma vida cristã separada uma vida no temor de Deus no poderoso nome no poderoso nome de Jesus nesta noite eu nasci de novo amém se você disse esta oração eu os abençoo eternamente no poderoso nome de Jesus então nós vamos entrar na sessão de avivamento mas o Messias está vindo eu vi a vinda do Messias e ele levando a igreja eu trompetei isso eternamente através de todas as nações e você pode ver que a conversa do Senhor neste altar é ao vivo eu ouço o Senhor com voz falando por voz e ele disse o Pai ama o filho então tenha certeza que você ama o filho então tenha certeza que você ama o filho até o ponto de permitir que ele come posse da sua vida que você o ama até o ponto que você entrega toda a sua vida para que a vida que você viva agora não é mais você mas é Cristo vivendo em você esta é a vontade de Deus para a humanidade e a igreja deste dia presente precisa se arrepender e retornar à justiça que o Senhor os abençoe eu abençoo todas as viúvas no poderoso nome de Jesus e eu abençoo todos os órfãos no poderoso nome de Jesus eu abençoo todos vocês que estão sintonizados mas o Senhor se lembrará de vocês e honrará os seus passos até o dia quando você entrará naquele mais tremendo glorioso e magnificente reino de Deus lembre-se que eu vi a nova Jerusalém e eu trombetei isso eternamente diante de vocês estas coisas se tornarão realidade vão se cumprir um dia se cumprirão um dia o Messias está vindo obrigado